Eu faria o seguinte, eu lançaria um decreto, tá, onde o maior salário deste país teria que ser de professor. Não vai ser de mais nenhuma outra profissão. O maior salário do país, a partir de agora, é do professor, é da professora. Pronto. Aí você vai ver a educação no país melhorando. Isso foi um sonho que eu tive. Meio maluco, né? O tempo passou, mais de 30 anos, eu ainda não virei presidente da república, como vocês devem ter percebido. É sério isso. E também não consegui ver nenhum outro presidente da república nesses últimos 30 anos, nem governador, nem prefeito, transformar aquele meu sonho, aquela minha vontade de ver os professores super bem valorizados e realizados. O salário do professor continua, ó... E aí E aí E aí E aí E aí